Temos algumas novidades sobre Arkane 2. E aquele recadinho antes do vídeo começar, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente, cliquem em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do Valeu Demais, ou se preferirem, a chave pix do canal tá aqui na descrição do vídeo. E eu aproveito também pra pedir que vocês deixem um like já agora no comecinho do vídeo pra ajudar o canal. E eu agradeço todo mundo que quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Galera, no momento que eu tô gravando esse vídeo, acabou de pipocar uma matéria falando sobre a atriz que interpreta a Jinx, falando sobre algumas coisinhas a respeito de Arkane 2. Então, bora lá conferir essa matéria. Eu tô aqui no site da IGN Brasil, que tá traduzindo a matéria postada oficialmente aqui no site da TechRadar, que tá traduzida aqui pelo Google. E o título da matéria já diz o seguinte, Ninguém se sentirá bem o fim da segunda temporada de Arkane 2 promete lágrimas, diz a atriz de Jinx. Só apontando aqui pra vocês, essa atriz, essa voice actor, não é a nossa dubladora aqui do Brasil, é a dubladora... é dito como dubladora oficial, dubladora original, porque é a Jinx na voz em inglês. Então, parece que ela estava em um evento? Acho que de... falando sobre Fallout, ela tava em algum painel aí de Fallout, aparentemente. A galera aproveitou que ela tava lá e já meteu o embalo perguntando, e aí, o que você pode falar sobre Arkane 2? É claro que os atores que estão trabalhando nessa série não vão falar nada, tá? Nada que entregue alguma coisa da trama, seja um spoiler muito grande, nada. O que eles vão falar é aquelas coisas que deixam a gente intrigados. Então, segundo o que disse a atriz, temos o seguinte, abre aspas para o que ela disse durante a entrevista. Na verdade, eu acabei de voltar ao estúdio para concluir uma ADR, que é a Substituição Automática de Diálogos, para o final da segunda temporada. E chorei. Então, acho que outras pessoas vão chorar também. É devastador e ninguém se sentirá bem após assistir. Disse por Léo, né? Fechar aspas aí, porque ela disse que atualmente está divulgando a participação da série Fallout do Prime Video. Assim, que a temporada 2 seria uma temporada um pouco mais pesada, a gente já tinha noção. Acho que a Riot já chegou a falar disso aí ao longo do final de Arkane 1 até agora, né? Inclusive, a atriz tá falando isso de novo. Então, nós meio que já tínhamos uma noção de que o Arkane 2 teria uma abordagem mais pesada. Afinal de contas, o final de Arkane 1 já mostrou que, assim, leve não vai começar. Já o primeiro teaser também mostra que o clima também pesado diz mais ou menos o seguinte. Uma das falas que aparece lá, que é a fala da Katelyn. Acho que ela diz, abre aspas mais ou menos do que eu me lembro, que independente do que aconteça, uma das duas volta dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa funerária, digamos assim. Então, essa é uma das três frases que tem. Tem essa frase da Katelyn, tem uma da Vi e tem uma da Jinx. E a da Jinx só diz, ah, é você. Tinha que ser você. Então, a gente ainda não tem certeza de pra quem a Jinx tá falando isso exatamente. Por ter a Katelyn e a Vi, a gente supõe que seja uma das duas. Mas eu já acho que pode ser outro personagem. E aí, pra continuar esse clima de tensão, mostrar que a coisa não vai ser nem um pouquinho agradável em Arkane 2, mas temos o primeiro teaser lançado agora, em 2024, com, assim, o Singed e o Warwick. E pra quem conhece um pouco da história dessa parte da narrativa do Warwick, sabe que não é nem um pouco bonita. Eu não sei se a Riot vai ter coragem de mostrar as atrocidades que o Singed faz com o Wander até ele se tornar o Warwick, Mas, de qualquer forma, de qualquer jeito que a Riot mostrar essa transição, essa transmutação do Wander para o Warwick, acho que não vai ser uma coisa legal, não. Então, a gente já vê que, real, real, o clima não tá, assim, agradável. Pra piorar as tensões, temos a iminência de uma possível intervenção de Noxus, que aí, se acontecer, talvez não seja uma coisa tão levinha, assim, também, porque, afinal de contas, no meio daquele final de Arkane, né, no meio daquele, daquela ult da Jinx, no local que a Jinx ultou, tinha a Mel Medarda. E a Ambeça Medarda não foi uma personagem colocada ali apenas pra... Oi, filha, né, vem cá, só deixa eu te falar o que aconteceu aí com a nossa família, tô vazando. Não, tá, não. A Ambeça Medarda já mostra que Noxus é uma região bélica muito forte e que ela tá lá, tá? A Ambeça tá lá. Pra chegar ali, mais uns Noxianos, é um dois, cara. E pra fazer ali a Cidade do Progresso se tornar um local, assim, não tão agradável, também é um dois. E isso sem contar o que pode estar acontecendo ali na parte de Zaun, onde, agora, o que é a subferia está sem um líder de comando. Tem ali alguns integrantes ainda que sobreviveram dos Barões da Química. Esses Barões podem formar um novo conglomerado de Barões da Química e aí podem surgir outros nomes. Quem sabe, nesse momento, pode sim, por que não, surgir o nome da Renata Glesk? Eu ainda chuto que não, mas vai que seria o início das indústrias Glesk. Além disso, pode aparecer também um novo outro grande vilão aí, que seria o Senhor da Química, que tomaria o posto do Silco. Aí não sei se seria um personagem agradável, um personagem não agradável. Então, temos que ver como é que vai ficar essa parte. O que a gente espera é que seja realmente um momento tenso. E uma outra informação que nós temos já divulgada, eu acho que foi em 2023 que isso aconteceu, é o anúncio de que o Silco estará presente em Arkane 2. O Silco, ele pode voltar, ele pode aparecer em Arkane 2, porque a gente pode ter momentos de lembranças e momentos de flashbacks. Em último caso, a gente lembra daquela famosa frase, nada morre em Rony Terra? E daí, vai que o Silco vira um negócio tipo um pai que o Ione. Pode acontecer? Eu acho que não, tá? Acho que essa última opção é a mais impossível de acontecer. Mas a parte do flashback realmente pode sim acontecer. Ainda mais que estamos lidando com o Jinx, que conviveu muito tempo com o Silco. Afinal de contas, o Silco foi a figura paterna da Jinx por um bom tempo na vida dela. E depois, querendo ou não, temos ainda a figura do Vander, que vai se tornar o Rick. E durante os experimentos do Singed no corpo do Vander, acontece que... O cara pode ter uns flashbacks, pode ter um momento assim, tipo, de lembrar de algumas coisas que ele fez. Porque nesse momento que o Vander tá passando pelas experiências pra se tornar o Rick, lá no conto, mostra que o cara, a figura cara lá do conto, tinha alguns momentos de flashback na memória dele. Então, ele conseguia pensar em algumas coisas, mesmo ali no momento de dura extrema. Então, coisas podem acontecer em Arkane 2. E, né, a gente já tá vendo realmente que vai ser um momento bem tenso ali. Tanto pra Piltover, quanto pra Zaun, quanto pra qualquer um que esteja envolto nesse enredo todo. Acréscimo de personagens pode acontecer. Então, eu tô esperando muito, muito, muito que Arkane 2 traga aí novidades sobre a Família Ferro. Traga a figura da Camille. Não sei como a Camille vai aparecer, se ela já vai aparecer lá, Mulher Tesoura. Mas a figura da Camille é muito aguardada aqui nesse momento. Não sei se teremos, assim, no meio de toda essa tensão, momentos de quebra. Onde vamos ter ali coisas um pouquinho mais leves aí. Sei lá, é esse o momento em que eu chuto que pode aparecer um Ez. É um momento em que eu chuto que, eu não quero que aconteça, mas é um momento em que eu chuto que pode acontecer ali. Finalmente, a tal da aparição da Serafine, que muita gente tá esperando também. Principalmente depois agora do rework do Skarner, depois do rework da biografia do Skarner. Então, tem muita coisa que a gente, assim, quer que aconteça, espera que aconteça. Imagina que vai acontecer, mas ainda não sabemos quanto tempo Arkane 2 vai durar, quantos episódios serão. E se vai dar tempo de fazer tudo. E aí que eu digo que, se tudo ocorrer muito bem agora em Arkane 2, eu espero que a Wright finalize todo o arco de Arkane na terceira temporada. E olha, pra mim, mais de três temporadas pode acabar estragando tudo em outra série. Eu sei que tem muito buraco, eu sei que tem muita lacuna, que dá pra ser preenchida aí. Mas, assim, vamos com calma, vamos levar até a parte ali onde inicia, pelo menos, a parte da biografia da Caitlyn. Eu acho que a Arkane, a série Arkane toda, tem que parar no momento em que a Caitlyn finalmente se torna a xerife de Piltover. Então, encerrando nesse momento, nesse período de tempo, tá bonitinho, tá perfeito. Segue com a cronologia que nós já temos no site ali do universo do League of Legends. Então, gente, por enquanto é isso. Eu tô, assim, tipo, bem animada, bem animada mesmo. Espero que novembro não demore tanto assim pra chegar, mas também não quero que chegue tão rápido assim, porque, né? Vamos com calma, vamos apreciar 2024 com calma e ver o que dá pra falar ainda sobre o Arkane ao longo do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Compõe também as minhas outras redes sociais, em praça aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.